Lembra aquele dia na favela o nosso love começou Amor verdadeiro, meu piro com teu popô Ele se apaixonou quando você sentou E quando tu jogou Fide pra sentar de gás Fide pra sentar de gás Fide pra sentar de gás Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Eu roço, eu passo, eu passo Tem 14 olhou duas vezes O DJ arranca o cabaço Eu roço, eu passo, eu passo Tem 14 olhou duas vezes Os que arrancam o cabaço Eu roço, eu passo, eu passo Tem 14 olhou duas vezes Eu prefiro o DG Obsceno Porque ele é o mais puto A tropa não esquece Chega a navinha pra fuder do pé a pele Chega a navinha pra fuder do pé a pele Vem pro baile de favela Vem fuder com os irmãozinhos Protei pra ficar tranquilo Vem pro tona das barril Contigo sem te mexer No final do baile Vou dar mal Te lançar Na moral Vem com a mulher senta no palco Desenrolei Caiu no papo as novinha Tá sozinho Sabe que nós é o peixe Vai rolar sacanagem Dentro da hidrogaça O dinheiro nós gobe e ganha Tô tipo cheque e curva na árvore Elas bateram cabeça Vou te explicar o que elas querem Tô tipo cheque e curva na árvore Elas bateram cabeça Vou te explicar o que elas querem Ela com seu jeitinho meig E boca profissional Mas que mamada legal Ela com seu jeitinho meigo E boca profissional Mas que mamada legal Ela com seu jeitinho meigo e boca profissional Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal Joga xerô com a safada, vai foder na ronda Joga xerô com a safada, vai foder na ronda Hoje a minha pironca, ela te estronda Vem pra cá, sua safadinha, vai foder na ronda Hoje eu zincocando forte, que tô se detonando Hoje eu zincocando forte, que tô se detonando Ela joga xerô com a safada, vai foder na ronda Joga xerô com a safada, vai foder na ronda Lembra aquele dia na favela o nosso love começou Amor verdadeiro, meu piro com teu popô Ele se apaixonou quando você sentou Quando tu jogou E de praça tá diverso 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 Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Eu roço, eu passo, eu roço, eu passo Tem 14 olhou duas vezes O DJ arranca o cabaço Eu roço, eu passo, eu roço Tem 14 olhou duas vezes Os cri arrancam o cabaço Eu roço, eu passo, eu roço Eu faço, tem 14 olhou duas vezes Eu prefiro o DG Obsceno porque ele é o mais puto A tropa não esquece Chega a navia pra foder no pé a pé Chega a navia pra foder no pé a pé Vem, vem pro baile de favela Vem foder com os irmãozinhos Prontem pra ficar tranquilo Do nada esbarrei contigo Tente me achar No final do baile Vou dar mal Te lançar na moral Vem com a mulher senta no palco Desenrolei, caiu no papo As novinha tá sorrindo Sabe que nós é o que vai rolar sacanagem Dentro da hidrolação O dinheiro nós come ganhá Tô tipo cheque curvar a mulher Elas bateram cabeça Vou te explicar o que elas querem Tô tipo cheque curvar a mulher Elas bateram cabeça Vou te explicar o que elas querem Ela com seu jeitinho meigo E boca profissional Ela com seu jeitinho meigo E boca profissional Ela com seu jeitinho meigo E boca profissional Mas que mamada legal Mas que mamada legal Joga cheiro com a safada Vai foder na onda Joga cheiro com a safada Vai foder na onda Hoje a minha peronca Ela te estronda Vem pra cá Sua safadinha Vai foder na onda Vem pra cá Sua safadinha Vai foder na onda O Gzinho tocando forte Que tu se detona O Gzinho socando forte Que tu se detona Ela joga cheiro com a safada Vai foder na onda Joga cheiro com a safada Vai foder na onda Joga cheiro com a safada Joga cheiro com a safada Joga cheiro com a safada Vai foder na onda 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 Obrigado.